Esse ano, eu queria surpreender alguém muito especial, com um presente incrível, ainda mais que ele é muito bondoso. E ninguém lembra dele nessa data, mas o problema é que ele é especialista em presentes. Ah, fica tranquila, porque na Lojas Benoit você vai encontrar o presente perfeito. Não importa o tipo de pai, tem o presente ideal na Lojas Benoit. Dia dos Pais Lojas Benoit, sempre pertinho de você.